Abertura 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 Então Abertura Abertura Hoje Abertura I'll try their morta em ação Alvo abatido Executora abatida Executora abatida Executora abatida Executora abatida Aviso, vante inimigo a caminho Acorde de ajuda inimigo no ar Sistema radiante carregado Vante aliado a caminho Dardo inimigo na sua A.O. 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 Auling Thunder inimigo acima. Infante, vindo. Infante, vindo. Eu tome, vindo. Profit, executar. Um firebreak, amendo. T-XCV aliado a caminho. Inimigo. Aviso, vante inimigo a caminho. Vante inimigo acima. Aviso, a corte de ajuda inimigo no ar. Vante inimigo acestado. Da arma inimigo a caminho. Auling Thunder inimigo acima. Auling Thunder. Vante aguardando ordens. Perímetro estabelecido a 10 mil pés, AGL. Aviso, pacote de ajuda inimigo no ar. LT do Vante em 50%. Pacote de ajuda inimigo no ar. T-XCV aliado. Uau. Auling Thunder inimigo. Elegido. Vante em 5%. Retornar! Bom impacto. Movimento! Talon, aguardando ordens. cobertura batida eles já eram eles já eram transporte de reps pronto para ordens reps acima prepare-se o 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 os inimigos destruíram o seu talon o 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